Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e no vídeo de hoje nós vamos fazer ideias com essas colherzinhas que vêm nas latas de leite, essas colheres medidoras. Ideias super fáceis que eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você gosta de vídeos assim, fáceis, com materiais reutilizáveis, não esqueça de deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Vamos então ao nosso passo a passo. E para fazer a nossa primeira ideia, nós vamos usar uma colher medidora como essa. Essa aqui veio na lata de leite Aptamil, mas existem vários outros modelinhos parecidos com esse que serve também para fazer esse trabalho. Eu vou iniciar recortando aqui o cabinho desse copinho. Nós vamos usar somente o copinho. Então, eu vou usar aqui o estilete. Tome bastante cuidado, tá? Na hora de cortar, para vocês não se machucarem. Essa colherzinha aqui que eu estou recortando, ela é um plástico um pouquinho mais duro que os outros. Então, por isso que está dando um pouquinho mais de trabalho para recortar. Mas é só forçar aqui com bastante delicadeza o estilete que aos poucos vai se soltando esse cabinho. E você sabia que eu estou lá no Instagram e no Facebook? Toda semana eu posto vídeos novos nessas redes sociais. Se você ainda não me segue, vale super a pena vocês me seguirem, tá? Sempre posto fotos de trabalhos, ideias novas. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo das minhas redes sociais para vocês me acompanharem por lá também. Aqui, praticamente, eu já retirei todo o cabinho, tá? Do copinho. E agora, eu estou retirando a rebarba que ficou aqui ao redor do copinho. E depois aqui de recortar do cabinho, o seu copinho vai ficar assim, igual ao meu. Agora, nós vamos reservá-lo aqui e vamos separar os EVAs que nós vamos usar para esse trabalho. Eu recortei aqui dois pedaços de EVA com glitter, tá? Que vai ser aqui a decoração azul e rosa, o nosso trabalho. A medida média aqui deles é de 4,5 cm por 5 cm. Tem que ser dois EVAs que sejam um pouquinho maior que o copinho, pois nós vamos fazer aqui como se fosse o pires do nosso copinho, tá? Aqui também eu vou usar uma tirinha de EVA para fazer a alcinha. Esse trabalho será uma mini xícara, tá? Bem fofinha aí, que serve para usar como lembrancinha. Eu marquei aqui com o próprio copinho, o EVA com glitter, tá? Virei ao contrário e fiz a marcação e aí é só recortar com a tesourinha de ondinhas. Caso vocês não tenham essa tesoura de ondinhas, recorte redondo também, que também fica bom, tá? Esse trabalho recortado aí é com a tesoura comum. Aqui eu fiz a medição, viu que deu certinho, agora eu vou colar esse pedacinho aqui que eu fiz por cima do outro EVA e assim eu vou recortar ao redor, deixando uma sobrinha aqui do EVA azul, tá? Não tem muito segredo, eu vou fazer aqui para vocês verem o passo a passo, mas é bem facinho. Esses EVAs que eu estou recortando vai ser para fazer o efeito como se fosse o pratinho embaixo da xícara, vai ficar bem fofinho aí o nosso trabalho. Essa ideia aqui fica ótima para presentear como lembrancinha aí em chá de cozinha, chá de panelas, né? Aí aqui já está pronta essa parte, agora nós vamos colar a alcinha da xícara. Vou colocar um pinhinho de cola quente e vou iniciar colando aqui a parte de cima da nossa mini xícara. E depois é só colocar mais um pinguinho de cola e colar o EVA, essa tirinha de EVA na parte de baixo, aqui já estará a alcinha da xícara. Olha só que fofinho que já ficou. E a decoração aqui dessa mini xícara, é claro que vocês podem fazer aí de várias formas. Eu vou usar aqui algumas pedrinhas autocolantes, bem delicadas que eu tenho. Essa aqui de florzinha, que já tem a própria cola, mas é sempre bom depois passar um pouquinho de cola instantânea, tá? Para fixar mais a colagem aqui das pedrinhas autocolantes. Também vou colar essas outras pedrinhas aqui na parte de cima da xícara, essas mini pedrinhas bem pequenininhas que deixam o trabalho bem mais delicado. Caso vocês não tenham essas pedrinhas autocolantes, vocês podem decorar colocando mais EVA, tá? Aqui na parte de cima, uma outra tirinha de EVA. E o trabalho de vocês, com certeza, também vai ficar super fofinho, super lindo. E aqui está a minha mini xícara pronta. Olha só que fofura que ficou. Eu já reforcei a colagem aqui com a cola instantânea e ficou assim, uma gracinha, uma fofura esse trabalho. E agora, para a nossa segunda ideia, nós vamos usar esse mesmo copinho, tá? Que eu usei para fazer a xícara. Retirei aqui o cabinho. E agora, eu vou decorar também com essas pedrinhas autocolantes. Eu vou fazer aqui um mini vasinho, super fofinho. E aí, aqui também é um trabalho super básico, tá? Vou colar as pedrinhas para vocês verem. O ideal, como eu havia dito no vídeo anterior, é vocês usarem a cola instantânea, tá? Eu estou colando aqui já direto com a própria cola dessas pedrinhas, para o vídeo não ficar tão longo. Mas sempre passe um pouquinho de cola instantânea para o seu trabalho ter uma maior durabilidade e não se soltar essas pedrinhas. principalmente se for uma lembrancinha, né? Para durar bastante aí essa lembrancinha que você for dar aí nas festas. E vocês também podem usar meia-pérolas, pode usar EVA, se vocês nunca tiverem pedrinhas, tá? Tecido para decorar esses copinhos. Gente, existem várias formas aí de vocês estarem decorando. Aqui o meu copinho já está finalizado, veja só que gracinha que ficou. E agora, é só colocar aqui as flores ou mini rosinhas. Essas daqui são mini rosinhas de EVA que eu já comprei prontas, tá? Mas, inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer mini rosinhas. Aqui, veja só que gracinha que ficou esse vasinho. Vocês podem colocar um imã e pendurar na geladeira, deixar aí bem lindo, bem fofinho, ainda mais esse trabalho. E agora, nossa terceira e última ideia, nós vamos usar um outro tipo aqui de colher medidora. Essa aqui também veio no leite, tá? Aqui, essa daqui, o material dela é um pouquinho mais fácil de recortar. Então, por isso que eu não vou recortar com estilete, vou recortar com a tesoura. É um plástico mais maleável. Aqui, depois de recortado, as sobrinhas que ficaram, tá? Se vocês quiserem, vocês podem também usar o estilete para tirar a rebarba para ficar com acabamento bem bonito aqui o seu trabalho. Lembre-se de tomar cuidado para vocês não se machucarem com o estilete. aqui, o meu copinho já está pronto. Veja só como ele ficou aqui sem as rebarbas, ficou bem bonitinho aqui, pronto para ser decorado. Eu vou usar aqui uma tira de EVA bem comprida, ela tem a medida de 45 centímetros em média, ela tem a espessura de 2 milímetros, tá? Então, você vai enrolar ela por completo. A altura dela é a altura da tampinha do copinho medidor. Aí, aqui é só enrolar essa tira comprida de EVA, nós vamos encaixar dentro aqui desse copinho. Aqui não tem segredo, né? Eu estou fazendo todo o passo a passo aqui para vocês verem como é facinho. Aqui eu não passei cola, tá? Mas o ideal é que vocês passem um pouquinho de cola quente ou cola instantânea para fixar bem essa tira de EVA que nós encaixamos aqui dentro do copinho. Eu vou decorar também, tá? A parte externa desse copinho com o EVA com glitter. Eu optei aqui por utilizar um EVA na mesma cor aqui do copinho para ficar bem harmônico aqui o trabalho. Se você for fazer no tema de alguma festa, vocês podem pintar também o copinho para ficar aí na cor desejada. Agora aqui já está pronta essa parte, eu só vou recortar a sobra que ficou de EVA aqui na parte de baixo e aqui praticamente já está pronta a parte da decoração da tampinha. Eu vou passar um pouquinho aqui de cola quente, pois eu vou fazer a base aqui do nosso trabalho. Com a tesoura de ondinhas, eu vou recortar as laterais aqui desse quadrado que vai ficar aqui sendo utilizado como base do nosso trabalho. Caso vocês não tenham a tesoura de ondinhas, como eu disse no outro trabalho que nós acabamos de fazer, vocês podem recortar com a tesoura comum mesmo no formato reto, que também vai ficar super bonito também o trabalho de vocês. Aqui já está pronta essa parte, agora nós vamos para a próxima etapa desse trabalho que é colar a florzinha, que é super fofinha, super fácil também de fazer. Essa florzinha eu peguei um molde na internet, tá? Ela tem essa medida que eu estou passando aí para vocês. E a folhinha também, eu recortei uma folhinha simples. Aqui a parte do miolinho da flor, eu vou colar aqui no meio dela e já está pronta aqui uma linda florzinha para decorar o seu trabalho. Eu peguei aqui um porta fotos em espiral, tá? Porta recados, eu quebrei um pedacinho do cabo dele ao meio para ficar bem certinho aqui na hora de encaixar, não ficar um cabinho tão comprido no nosso trabalho. Mas aí fica a critério de vocês, tá? Aqui eu colei a florzinha bem na parte do meio, deixando o espiral livre para encaixar foto ou um recado que vocês queiram deixar, né? Se for usar, no caso, como porta recado. Aqui já está pronta a colagem da florzinha e da folhinha. E agora é só encaixar aqui no nosso trabalho. E eu vou usar esse trabalho como um porta recados mesmo, que eu achei que ficou muito fofinho, muito lindo. E essa ideia serve para presentear em Dia das Mulheres, né? Uma ótima lembrancinha, olha só que gracinha. Ou usar nas festinhas mesmo, né? Dependendo do tema da festa, fica muito bonitinho. Aqui, olha só que gracinha que ficou. Eu fiz com esse... Essas colheres medidoras, mas dá até para fazer com um tempinho de garrafa também essa ideia. Olha só que fofo, que lindo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aqui nos comentários qual ideia vocês mais gostaram. Desde já quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!